Há muitos anos, moradores da área central de Pato Branco e de bairros próximos procuravam este espaço para vacinação. Mas a sala de vacinas aqui será desativada. O atendimento passará a ser realizado nesta outra sala, também na Rua Paraná, bem em frente ao Hospital do Câncer. O prédio onde a sala de vacinas estava alocada não era um ambiente que conseguia acomodar a população. Nós tínhamos algumas dificuldades também para organizar a nossa rede de frios, a aplicação para as pessoas. Então nós pensamos em mudar justamente para conseguir seguir as normativas da Anvisa e proporcionar essa segurança nas nossas ações de vacinação. Para finalizar a organização na nova sala de vacina central, não haverá atendimentos nesta sexta e na segunda, dia 30 de maio. Nós precisamos fechar então nesta sexta-feira e na segunda-feira, justamente para conseguir fazer a mudança da sala de vacina, retornando às nossas atividades na próxima terça-feira. E aí já no local novo? Já no local novo. O local novo ele fica na Rua Paraná, número 671, bem em frente ao Hospital do Câncer.